Atenção meus irmãos, o Vaticano acabou de informar que o Papa Francisco irá consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A Santa Sé informou que na próxima sexta-feira, dia 25 de março, durante a celebração penitencial, que será às 17 horas na Basílica de São Pedro, o Papa Francisco consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo ato, no mesmo dia, será realizado em Fátima, por sua eminência, o Cardeal Kradzetsk, esmoleiro da sua santidade, como enviado do Santo Padre. A celebração na Cova da Íria irá decorrer na Capelinha das Aparições, segundo indicado no Santuário de Fátima. E aí sim o Papa Francisco consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. No dia 25 de março de 1984, o Papa São João Paulo II presidiu a consagração do mundo ao coração de Maria no Vaticano, diante da Virgem de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das Aparições. Esta confirmação do Vaticano veio depois que bispos ucranianos pediram ao Papa que consagrasse a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, em que pediram humildemente que a Vossa Santidade realizasse publicamente o ato de consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, conforme foi solicitado pela Santíssima Virgem em Fátima. Então vamos nos unir em oração e rezar pelo Santo Padre, o Papa, porque ele precisará de muita oração neste momento. Esta foi uma mensagem bem breve, apenas para informá-los sobre esse momento histórico, que é a consagração da Rússia, como Nossa Senhora pediu, e que ela nos concederia algum tempo de paz. Então estamos na expectativa. Eu peço que curtam e compartilhem esse conteúdo com seus amigos e familiares. E que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre com você. Amém.